A CIDADE NO BRASIL Quer brincar de plantar comigo? Agora eu tô ocupada, andando de patins Depois, depois Júpiter, cuidado com o meu brotinho, tá? Deixa comigo, Luna Obrigada, Cláudio E se a gente plantasse do lado do meu feijãozinho Uma bananeira pro papai fazer um montão de banana split? Ele gosta tanto de banana split Legal! Então, vamos pegar semente de banana Ué! Cadê a semente da banana? Vocês estão vendo alguma semente? Eu não Sementes Sementes? Todas essas frutas têm sementes Por que a banana não tem? Vamos todos subir pro meu quarto pra desvendar esse mistério Como será que a banana nasce Se ela não tem semente? Deixa eu ver, vai! Calma! Todos vão ver na sua vez Será que esses pontinhos pretos São as sementes? Que pequenas! Como será que uma banana brota dessas sementinhas? Vai ver que elas nascem bem pequenininhas Será que a banana nasce uma banana criança? E cresce até virar uma banana adulta? Será? Como nasce uma banana? Eu quero saber! Precisamos descobrir isso! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora Vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir E agora? Como a gente planta uma bananeira sem semente? Já sei! Eu quero saber Pra que que serve a lua? Eu tenho tanta pergunta Por que que a puga pula? Eu quero saber Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Júpiter Eu Cláudio A gente vai descobrir agora Como se planta uma banana Corta logo, Luna Se a banana não tem semente É porque ela é a própria semente Para esse experimento Precisamos de duas bananas Ajudante número um Cientista Júpiter Descasque a banana e passe pra mim Por favor Cientista Furão Cláudio Me passe a outra banana com casca E cave dois buraquinhos na horta do papai Por favor Pronto Agora é esperar Com o sem casca Uma delas tem que virar bananeira Certeza, Cláudio Vai dar certo Acho que não dá certo, Luna É mesmo Olha só como o feijãozinho cresceu E as bananas, nada E esperamos uma semana inteira Se é assim, como é que ela nasce sem semente? Nós temos que descobrir Já sei Vamos fazer de conta que a gente era uma banana E entrar numa bananeira pra perguntar E vamos entrar nessa aqui, ó Legal Somos bananas Olá Olá, trio de bananinhas Oi Tudo bem com vocês? Tudo A gente veio saber como a gente planta uma banana Não achamos a semente Acorda, banana Acorda, bananinha Acorda, bananão Vamos, bananas Acordem Acordem Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Vocês acham que a gente é árvore Mas a gente não é Somos folhas 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 A gente não nasce da semente Nascemos de um caule que fica aqui embaixo Fecham E é por causa desse caule que a bananeira vira Uma bananeira vira Outra bananeira E a outra bananeira vira Outra bananeira Uma bananeira vira Outra bananeira E a outra bananeira Vira a outra bananeira Que caule é esse? Ele fica na terra? Fica aqui, ó Quero vir comigo Maravilha! A gente quer! Ai, Luna! Tô com medo, Luna! Tá tão escuro! Calma! Tá tudo bem! Vai ser divertido! Dona Banana, com licença, mas o que a gente tá fazendo aqui? Viemos visitar o Rizoma! Quem? Rizadona, Júpiter! Ele deve ser legal! Ela disse Rizoma! Que nome estranho, né? Rizoma! Seu Rizoma, temos visitas! Olá, Banana! Oi, Bananinhas! Eu sou a Luna! Oi, Luna! Seu Rizadona, a gente quer plantar uma bananeira! Como é que faz? Eu sou meio que mago! Mesmo sem sementes, eu me propago! Para uma bananeira virar outra bananeira, é só pegar um pedaço de mim e plantar! O Rizadona é magricelo! Isso é incrível! Pode pegar um pedaço de mim e a sua bananeira você terá! Querem se servir? Não, obrigado, seu Rizadona! A gente já almoçou! Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira! Uma bananeira vira outra bananeira! E a outra bananeira vira outra bananeira! Então, as bananas nascem desse caule raiz chamado rizoma Que cresce e vira uma bananeira Alice! Oi, Luna! Demorei muito? Não, você chegou na hora perfeita Você gosta de banana? Eu adoro banana Então, vem comigo! Tenho uma coisa muito legal pra contar pra você Alice, você sabe como nascem as bananeiras da semente? De mim, o risadona Calma, Júpiter! Ainda não era pra você se apresentar Quem? Vamos, Cláudio! Vamos, Júpiter! Vamos cantar e explicar tudinho pra Alice Vocês acham que a gente é árvore Mas a gente não é Somos folhas 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 A gente não nasce da semente Uma bananeira vira outra bananeira E a outra bananeira vira outra bananeira Ei, e o coco? Ele também não tem semente Nem o morango E a batata? A batata tem semente? Será que elas são como as bananeiras? Ai, são tantas perguntas! Preciso de uma batata Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.